Olá galera, aqui é o Ives Reboot, vamos fazer mais um unboxing, dessa vez é um drone, vocês já viram aí na, lógico, no título e na descrição, dessa vez é um droninho, um mini drone, mais um mini drone que eu vou fazer um unboxing aqui no canal. Então, recentemente, não faz muito tempo, eu fiz um unboxing do Zino, do Zino Mini SE, e vocês viram os primeiros testes, e muita gente deve estar estranhando que eu não fiz muitos voos mais com o Zino. Então, o Minus ID SE, ele, vamos dizer a verdade, ele não me impressionou muito, eu não gostei muito do drone, eu achei ele um pouco assim, como eu vou explicar, difícil explicar, eu não confiei muito nele. E, na sequência, teve casos de alguns amigos que tiveram problemas com ele, mas não sei, não sei se tem alguma razão específica, mas eu tive problema, eu dei uma raladinha na parede, e fiquei com duas hélices com defeito. Aí, eu comprei essas reservas, e demoraram muito para chegar, a razão principal é essa. Mas, vamos falar aqui da estrela do vídeo, né? O Altel Evo Mini. É Altel Evo Nano, né? Nossa, é tudo mini drone, né? Então, a gente confunde um pouquinho. Então, aqui, é o Altel Nano, não mini, Evo Nano. E, eu comprei a versão mais simples, tá? A versão mais barata, porque eu achava que ela vinha rápido, só que eu tive uns percalços pela compra dele, né? Tive uns certos problemas, porque eu comprei do AliExpress, e a loja oficial, né, disse que é oficial da Altel. E o que aconteceu? Eu esperei a pré-venda, esperei dizer que estava em estoque, tudo porque eu não gosto de comprar em pré-venda, que costuma demorar muito, né? Aí, eu comprei, porque estava dizendo que estava em estoque. Aí, qual que foi a minha surpresa? Quando eu comprei, não estava em estoque. Aí, o que aconteceu? Foi chegando o prazo que envio, não enviava, entrei em contato com a loja, do AliExpress. Aí, eles me falaram assim, que se eu quisesse, fosse enviado imediatamente, eu tinha que pagar uma diferença e comprar o Evo Nano Plus. Aí, lógico, né? Eu não queria pagar mais, senão eu tinha comprado o Plus, né? Eu comprei o normal, para ser um pouco mais barato. E eu falei que não ia pagar. Então, eles falaram, então você espera até março, que vai ser despachado. Fiquei bem pé da vida, mas eu ia pagar mais, falei que não ia esperar. É mentira. Aí, chegou, passou uma semana e pouco, eu prorroguei o prazo, por mais 15 dias. Isso, isso em fim de fevereiro. Aí, eu prorroguei o prazo, eles enviaram antes de março. Tanto que, chegando agora, foi, acho que, enviado no fim de fevereiro, do envio até aqui, uns 15, 20 dias. Mas, desde que eu comprei, demorou, porque demorou para enviar. Eles demoraram uns 20 dias para o envio. Então, foi quase dois meses, assim, um arredondamento bem grosseiro. Quase dois meses para a vida. Mas, está aqui o bicho, tá? Espero que, que a espera tenha valido a pena. Tenho ouvido, né? Visto, assistindo coisas boas a respeito dele. E o box, eu já vi vários, aí ele é bem direto, assim. Se abre a caixa, a primeira coisa que aparece é o droninho. Droninho muito, muito simpaticinho. Quando é o meu, é melhor, né? Eu posso pegar na mão, não estou vendo no vídeo. Muito bonito. Textura dele, interessante. Lisinho. A caixa, não vem muita coisa. Porque, não é a versão combo, é a versão simples, né? Aqui vem os manualzinhos. E, vocês vão perguntar aí, você foi taxado? Fui, fui taxado, tá? Fui taxado, mas fui taxado no valor simbólico, vou dizer assim. Coisa de R$180,00, então, tranquilo. Aqui o controle. O controle do Evo. Ouvi, vi muita coisa a respeito desse controle. Realmente, olha. De metal. Aqui, ó, parece que é fibra de carbono. E tem uma pegada muito legal. Se assemelha muito, assim, ao DJI FPV, que é meu drone principal. Então, eu estou muito ocioso para pilotar esse drone, porque essa pegada aqui, para mim, é muito legal. Eu gosto desse tipo de controle tipo joystick, que já estou acostumado com o DJI FPV. Eu acho que, com esse controle aqui, ele fica melhor na mão. Fica melhor na mão. Então, veio isso aqui também. Se liga em a gel. Então, como eu falei, esse aqui não veio quase nada, porque não veio o combo, né? Aí, assim, eu comprei esse aqui, né? Como eu falei, depois que já tinha passado a pré-venda, pensando que ia vir rápido. Peguei uma promoção boa também. Aí, falei, se depois, talvez, eu compre o combo. Aí, eu comprei o combo já. Mas, numa outra loja. Não foi nem nessa aqui que me deu cansaço para enviar o drone. CC. E, por exemplo, que pareça, ela está me dando mais cansaço ainda. Demorou para enviar. Aí, enviou para o método de rastreio. Aquele que fala que é Shipping Sellers Mode, né? É o modo de envio do vendedor. Não é do padrão do AliExpress. Aqui, a chavinha de feita. Hélices e as reservas. Veio um par de hélices de reservas. São quatro lâminas, né? E, como eu estava dizendo, o cara enviou por esse método, que é o método que vem com o código rastreio diferente. E, ali, não consegue rastrear. Mas, eu consegui ir lá no outro rastreador. Consigo rastrear. Só que, ainda nem saiu da China. Isso já faz mais de mês. Então, eu acho que o meu combo vai demorar muito. Tá? Eu esperava que ele chegasse antes da Páscoa, mas... Vamos torcer. A Páscoa ainda... Quase um mês, né? Vamos ver se chega. Ó, isso aqui é os cabinhos para ligar no controle remoto. Certo? As portas estão aqui... Aqui embaixo. Embaixo aqui do drone. Embaixo do drone é boa, né? Embaixo do controle é uma de carregamento e uma para a conexão do cabo. Certo? Aqui, eu acho que o celular grande vai bem aqui, ó. Cabe legal. Esse é o cabo, né? Para o carregamento da bateria. Já que a minha versão é a simples. Não tem ramp. Então, eu tenho que carregar no próprio drone. Aqui, a ranhura do cartão SD. E a carga aqui da bateria, né? A porta ali. Vamos ver como é que abre o drone. Vamos ver. Já a vida abrindo, mas o meu é bem diferente. Ele é diferente dos DJI do abrir simples assim, só para frente e para trás. Eu tenho aqui aquele negócio de dar aquela girada. Fica bem legal. Fica bem bonito. Olha só. Bem bonitão. Aqui você vê os sensores, né? Ele é um droninho pequeno com sensores de posicionamento, sensores anti-colisão. Aqui os posicionamentos, anti-colisão que ele teve em traseiro. Tem uma camerazinha bacana também, que filma em 4K. O tempo, assim, não é a estrela dele. A bateria não é tão durável. Mas acho que dá mais de 20 mil de sossegado. Aqui a bateriazinha dele. Pequenininha. Da mesma cor do drone, tudo laranjinha. Eu fiz questão, né? De comprar o laranja Evo. Porque é a cor da marca, né? E é isso aí, pessoal. Vocês sabem que no meu unboxing eu não faço muita... Falo muita coisa técnica. Se vocês quiserem, eu deixo algum link aí. Se vocês quiserem alguma dúvida técnica, pode fazer a pergunta aí nos comentários que eu respondo. Vou deixar algum link também de alguma página com informações detalhadas. Aqui é mais um... Pra vocês verem eu abrindo, vem a minha reação. Minha reação... Primeira vez que eu pego um drone desse na mão. Sinceramente, eu já tive o Mini 1, né? E tenho o Zino Mini SE. Sinceramente, não é muito diferente dos dois, assim, visualmente. Mas esse aqui não perde nada pra eu dos dois. Pelo contrário. Muito legal. Vamos ver se eu consigo tirar esse... Esse... Esse produtor do Kimble. Eu vi dizer que ele tem uma manhãzinha. E vocês devem ter percebido que eu não montei a minha iluminação completa hoje. Tinha o plastiquinho. Aqui tá meio... É sempre assim. No dia do unboxing eu fico... Eu fico ansioso pra... Pra abrir o pacote. E acabo não... Não montando a iluminação completa. Hoje eu ainda... Lembrei de colocar a lâmpada de fundo. Normalmente nem a lâmpada de fundo eu coloco. Eu sou meio... Meio ansioso na hora de desempacotar as coisas. Eu cheguei no serviço. Peguei o pacote e vamos gravar. É assim que... É assim que eu faço. Porque... Eu não consigo esperar mesmo. Ó. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que eu vou ver algum vídeo pra ver como que... Opa! Não consegui. Só pressionei aqui, ó. E virei pra lá. Tava com medo de quebrar, mas... Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Como eu falei, não tá muito claro aqui hoje. Hoje tá meio escuridão. Mas... Tá aqui, ó. O droninho saia a trava de guimbo. Livre, leve e solto. Será que tem alguma carga da bateria? Tá? Ele vem aqui com essa... Vem com um plastiquinho aqui em cima da bateria. Bem em cima do botão. Deixa eu tirar. Vamos apertar pra ver se tem alguma carga aqui. Ó. Tem uma carguinha da bateria. Não sei se vocês conseguem ver. Acendeu o ledinho, né? Acho que dá pra ver, né? Acho que na câmera vai aparecer. Eu não tô conseguindo ver se tá saindo da câmera. Lógico, né? Mas eu acho que... Eu aqui eu tô vendo. Dois ledinho. Tem uma carguinha assim. Mas é isso aí, gente. Esse aqui é o mais novo membro do canal. Altel Evo Nano. Um drone que pra mim é total novidade. Nunca tive drone dessa marca. Ultimamente, né? Esse ano eu tô me aventurando, né? É, desse finalzinho de ano pra cá eu tô... Tô me aventurando com umas marcas diferentes. Já tem o FIMI. Tem o Robson. Agora o Altel. Eu ainda precisava ter a DJI. Agora tô dando uma bela diversificada, né? Então, desses drones assim, com GPS e Digno, eu agora já tenho de três marcas, né? Não vou contar os racerzinhos, os Cineups, que aí já é outra coisa. Mas é isso aí, gente. Foi o unboxing a Laivens, da E-Cimprisão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam ansiosos, como eu, pra ver os primeiros vídeos que eu vou fazer com esse drone aqui. Vai ter em breve aqui no canal do Ivens. E esse é o mais novo mini-drone do canal. Muito obrigado. Quem teve paciência de ver meu... meu unboxing atrapalhado, improvisado. Muito obrigado e... Tchau. 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 Tchau.